Quer aprender a fazer uma blusinha bem solta e com uma manga tulipa? Então, vem comigo que eu te ensino! Olá, eu sou a Lucielda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo da Costura Cursos. Nosso vídeo de hoje é um passo a passo de modelagem e costura de uma blusinha bem solta, bem fluida e com uma manguinha tulipa. Então, se você aí tá querendo aprender a fazer essa peça, vem comigo, vamos acompanhar o vídeo. Bem, e aqui vamos pra modelagem de mais uma peça. Pra fazer essa blusa, nós vamos precisar de um molde base, frente, costas e também a manga. E vamos utilizar uma frente com a pence de busto. Aqui eu já fiz a cópia pra dar uma adiantada, essa peça não é minha. Por isso que eu tô utilizando aqui uma outra base, que não há de costume, né? Que eu sempre utilizo aqui quando são peças pra mim, mas essa não vai ser. Vou iniciar aqui pela parte frente e vou iniciar colocando a folga de vestibilidade. A folga de vestibilidade a gente coloca sempre de acordo com o modelo. Esse aqui é um pouquinho mais folgado, por isso eu vou colocar dois centímetros. Então, eu venho aqui, ó, com a fita, vou fazendo a marcação, vou colocar a folga de vestibilidade, iniciando aqui na cava e terminando aqui na barra da blusa. Então, eu coloquei aqui, ó, dois centímetros, vou marcando aqui, ó, dois na ponta da pence. E assim eu vou fazendo até o final. Fiz a marcação, vou vir aqui com a minha régua pra fazer a união aqui de todos esses pontos. Um pouquinho de curva aqui na cintura. E essa parte aqui eu vou complementar com a régua reta, ó, que tem a pontinha aqui da pence. E eu só vou fazer também aqui o complemento dessa linha da pence. Já vou complementar também a linhazinha aqui da barra. E aqui, ó, uma coisa que eu vou fazer é diminuir essa pence de busto. Eu vou diminuir aqui em quatro centímetros, porque na base ela vem até aqui, até o centro mesmo do busto. Mas na costura a gente precisa fazer ela menor pra não ficar a pence vindo aqui pra cima do seio. Então, eu vou diminuir aqui, ó, quatro centímetros. E aqui eu já vou refazer essa linha. Então, lá na costura ela vai chegar só até essa marcação aqui que eu fiz dos quatro centímetros. Vou vir aqui pra parte do decote. Aqui no decote eu vou reabrir dois centímetros e meio. Então, eu marco aqui, ó, dois centímetros e meio entrando aqui da linha do ombro para dentro. Vou descer aqui no centro frente quatro centímetros. Marquei aqui os quatro centímetros. E agora, com a régua curva, eu já vou posicionar pra vir refazendo essa linha curva aqui do decote. Começar aqui fazendo pelo ombro, ó, fazer uma partezinha e vou encaixar melhor aqui a minha régua. Venho aqui encaixando mais um pouquinho pra finalizar. Feito aqui essa linha do decote, eu agora vou marcar do centro aqui, entrando nessa linha, quatro centímetros. Marquei aqui os quatro centímetros, agora eu vou marcar a altura. Que essa altura aqui é do detalhezinho em V, que vai ter o entrançadozinho do tossal. Aqui de altura vai ser treze centímetros. Faço a marcação aqui, ó, venho também com a minha régua curva. Posiciono aqui pegando essas duas marcações e faço a linha. Aqui na linha da barra, eu vou descer cinco centímetros. Essa barra aqui, ela vai ser levemente aqui arredondada. Então, eu desci os cinco centímetros. Vou fazer aqui uma pequena linha com o esquadro, ó, a partir do centro. Posicionando bem aqui no centro, eu vou esquadrar aqui uma parte da linha. Esquadrei aqui oito centímetros. Agora, eu vou vir com a minha régua curva pra fazer aqui a partezinha arredondada, curvada, né, aqui da barra. Então, eu posiciono a régua, faço aqui mais uma parte, ó. Mas eu não vou até o final, porque aqui eu viro a régua pra fazer esse movimento aqui da curva, ó. E assim, eu tenho aqui a minha barra com a curvinha. Feito isso, finalizei aqui a parte frente. São essas as alterações que tem. Eu agora vou colocar a margem de costura. Margem de costura eu vou colocar de um centímetro em volta de toda essa peça. Prontinho aqui, ó. Já acrescentei a margem de costura. Agora, eu vou passar pra parte costa. Pra modelagem das costas. Porque aqui foi a frente. Aqui na parte costa, eu vou iniciar também colocando aqui a folga de vestibilidade. Foram dois centímetros. E eu faço aqui da mesma forma que eu fiz lá na parte frente. Iniciando aqui no finalzinho da cava e vou até a barra. Colocado aqui a folga de vestibilidade. Eu agora venho pra o decote aqui, ó. O decote, eu vou reabrir também os dois centímetros e meio. Da mesma forma que eu fiz com a parte frente. E aqui no meio, eu vou descer três centímetros. Só pra ele ficar um pouco mais abertinho. Venho com a minha régua curva. Posiciono aqui. E refaço a linha. Feito essa parte aqui do decote, agora só falta a curvinha aqui da barra. Aqui no centro, eu desço também os cinco centímetros. Da mesma forma que eu fiz com a parte frente. Vou prolongar aqui um pouco essa linha do centro costa. Até chegar aqui na marcação dos cinco centímetros. Venho aqui já com o esquadro e faço a minha linha esquadrada. Aqui, ó. E venho com a régua curva pra fazer aquela curvinha da lateral. Faço aqui um pouco mais. Viro aqui a minha régua. Pra conseguir fazer essa curvinha aqui, ó. Até a lateral da blusa. Feito isso, a parte costa aqui tá pronta. Eu vou só colocar a margem de costura. Da mesma forma que eu fiz com a frente. Acrescentando aqui um centímetro em volta da peça toda. Prontinho aqui. Já acrescentei toda a margem de costura. Agora, eu vou pra modelagem da manga. Aqui pra modelagem da manga, eu já fiz a cópia da base. Vou fazer aqui a linha do meio, ó. Tinha deixado aqui as marcações. E eu vou fazer a linha central aqui da manga. Que ela vai ser importante aqui pra essa modelagem. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar dois centímetros aqui na lateral da manga. Que é a folga de vestibilidade que eu coloquei lá na lateral da blusa. Então, a mesma medida que acrescentamos lá na blusa. Precisa acrescentar aqui na manga, ó. Então, eu venho aqui na lateral. E acrescento os dois centímetros. Tanto de um lado, como também aqui do outro. Feito isso, eu vou fazer a marcação aqui lateral do comprimento que vai ficar a manga. É bem curtinha. Então, aqui são só três centímetros, ó. Eu vou descer aqui a linha. E já vou fazer a marcação dos três centímetros. E eu faço a mesma coisa aqui do outro lado. Feito essas marcações aqui. Eu também tenho aqui marcado, ó. Costa e frente. Então, a marcação aqui pra fazer o transpasse, né? Que essa manga tulipa, ela tem um transpasse aqui. A marcação vai ser da seguinte forma. Aqui, pra parte costa, eu marco sete centímetros a partir da linha do centro da manga. Por isso que era importante fazer essa marcação. Então, eu venho aqui e faço a marcação dos sete centímetros. E aqui pra frente, eu marco só seis centímetros. Posiciono aqui certinho e marco seis centímetros a partir da linha do meio. Agora, com a minha régua de curva, eu vou vir aqui. Eu posso fazer com a régua e posso fazer aqui a mão livre também, gente, ó. Fazendo o desenho aqui. No meu caso, eu vou fazer aqui com a régua. Porque eu sei que muita gente tem dificuldade em fazer a mão livre. Então, posiciono aqui, ó. Eu tenho que posicionar a régua duas vezes. Vou posicionar aqui. Vou fazer até próximo aqui da metade. E depois eu posiciono novamente, ó. Pra fazer até a marcação aqui dos seis centímetros. Faço dessa forma. Eu posso encaixar novamente a régua aqui. Pra ela ir ficando bem curva. Bem redondinha, tá? Então, vai ficar assim. A mesma coisa, eu vou fazer aqui com essa outra parte. Só que essa partezinha aqui da frente, ela é ainda menorzinha. Ela é mais estreitinha do que essa parte aqui das costas. Venho posicionando também aqui a minha régua. Essa aqui eu já vou posicionar mais vezes. Aqui eu posicionei só duas. E aqui eu vou posicionar, precisar posicionar umas três vezes. Então, eu venho aqui, ó. Faço até um certo ponto. Vou posicionar mais ainda. Ou mais à frente. Faço mais um pouco. E aqui eu venho até o final. Desse ponto aqui pro final, ele já vem mais retinho. Ele já não tem tanta curva, não. Então, ela fica dessa forma. Então, isso aqui tá pronto. A modelagem principal. Uma dessas partes eu tiro, eu recorto. Sendo que a outra eu preciso usar a carretilha. E aí, antes de cortar, eu já passo a carretilha tirando a parte que eu quero. Tá? Eu vou colocar aqui a margem de costura da parte que eu vou aproveitar daqui, que vai ser as costas, ó. Eu já venho aqui, já coloco a margem de costura. E essa outra eu vou colocar a margem quando eu transpassar aqui, quando eu transferir aqui com a carretilha pro outro papel. Nesse caso aqui eu já tenho uma boa parte do papel. Eu vou só dobrar, ó. Aqui. E agora eu vou passar a carretilha nessa parte que ficou sem a margem. Passado aqui a carretilha, agora eu venho com a canetinha, vou marcando aqui. Marquei aqui toda a volta e agora eu venho colocando a margem de costura. Margem de costura de um centímetro também, como eu fiz aqui com essa primeira parte, né, que é a parte costa. Prontinho aqui, ó, já com margem de costura. Eu já marquei aqui que é a parte frente, né, porque essa outra é a parte costa. Tá tudo pronto aqui, os traçados, de todas as partes, frente e costa também da manga. E agora eu vou só recortar aqui pra mostrar o molde pronto pra vocês. E aqui tá finalizado, acabei de recortar aqui todas as partes do molde, ó. A partezinha aqui da manga, tá, que vai ter o transpassezinho, ela vai ficar assim. A frente e as costas. De acabamento aqui vai ser viés, vão ser tirinhas de três centímetros e meio. Não vou fazer molde, vou cortar esses viés lá direto no tecido. Então, o moldezinho aqui tá pronto. Agora vamos pro corte dessa peça. E aqui vamos ao corte dessa blusa. Pra fazer essa peça, eu vou usar aqui esse crepe, ó. É um crepe bem molinho, com bastante caimento. Tem vários outros tecidos que você pode usar aqui pra fazer essa peça e ficar com resultado muito legal. Você pode fazer em um viscose, um viscolinho. Você pode usar um crepe chifon. E até mesmo um tecido um pouco mais firme. Como, por exemplo, uma tricoline. Se você utilizar aqui, vai ficar com resultado muito bom, tá? Aqui eu vou utilizar esse crepe, porque é o que eu tenho. E vai ficar também com resultado legal. Tenho aqui cerca de um metro e sessenta, mas não precisa tudo isso. É uma peça que entre um metro e um metro e vinte você faz tranquilamente, tá? Pra fazer aqui o corte, eu vou posicionar os moldes aqui no tecido certinho. Eu vou prender com alfinetes, porque esse tecido ele é molinho, escorregadio. Então, não dá pra colocar só pezinhos em cima. Eu vou prender com alfinetes e vou cortando rente com o molde, porque ele já tá todo certinho, todo com margem de costura, certo? Então, vou posicionar aqui e fazer o corte. Então, eu vou prender com alfinetes. 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 E aí? E aqui eu finalizei o corte da peça. Tá aqui as mangas. Quando esses tecidos com bastante caimento, o ideal é a gente colocar assim, ó, bastante alfinete, pra dar tudo certo aqui no corte e pra facilitar também, né, gente? Ó, cortei aqui as mangas. As mangas, a frente e as costas. Agora, vamos pra máquina fazer a montagem dessa peça. E aqui, vamos pra montagem da peça. Eu vou mostrar aqui algumas partes. Eu vou mostrar aqui algumas partes que eu já adiantei. Tá? Bem simples. Eu só peguei uma das tirinhas. Dobrei aqui, ó, dobrei aqui, ó, passei a costura com a margenzinha aqui do pé da máquina, que é de meio centímetro e depois aparei e desvirei a tira. Olha, passei ferro e aí ficou assim o torçalzinho, ó, e dessa mesma tirinha aqui, eu já cortei os pedacinhos aqui, ó, pedacinhos com quatro centímetros pra fazer as azelhas, ó, que é o que vai segurar o torçalzinho que vai ser entrançado na frente. Então, eu cortei oito pedacinhos aqui com quatro centímetros. Pra fazer aqui a marcação, que eu já marquei também, ó, aqui no centro frente, eu fiz a primeira marcaçãozinha aqui, ó, só com um centímetro, que vai ser a margem de costura pro acabamento, e as outras eu marquei com dois centímetros de distância. E foram aqui ao todo, foram cinco marcações, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Essas quatro, primeira, eu vou colocar as casinhas aqui, as azelhas, e a última vai ser a ponta da tirinha, e eu vou fazer aqui tudo na prática pra vocês entenderem melhor. Então, eu vou iniciar aqui costurando as azelhas, né, essas casinhas aqui, como a gente chama, posicionando aqui nas marcações e costurando. E assim, a gente chama, as o que eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Passada aqui a costura, as quatro primeiras marcações, como eu expliquei, estão com as aselhas. E essa última vai vir a pontinha do torçal. Então, eu vou colocar aqui, já vou passar o torçalzinho pra fazer esse encaixe das pontinhas aqui no final. Passada aqui o torçalzinho, é muito importante deixar a costura. O espaço correto aqui em cima, lá no molde, foram quatro centímetros aqui pra cada lado. Então, significa que aqui em cima ela tem que ficar com a largura de oito centímetros, tá? Aí, depois que tá aqui correto, vamos dar uma arrumadinha aqui, ó, pra agora, essa última pontinha transpassar aqui pra esse lado, tá? E a outra aqui pro outro. Então, eu vejo aqui, ó, verifico qual é o comprimentozinho dela. Tá? Vai ser isso aqui. E corto, deixando um centímetrozinho pra margem de costura. Vou fazer o mesmo aqui com a outra pontinha pra ficar do mesmo tamanho. E agora, cada pontinha dessa vai ser costurada aqui de um lado. Lembrando que aqui não vai poder costurar assim, ó. Tem que trazer aqui pra ela costurar nessa posição. Pra ela ficar certinha, a gente vai precisar costurar nessa posição aqui, tá? Aqui por dentro. Então, eu só venho aqui e já passo a costurazinha prendendo a pontinha. Passei aqui, ó, a costura prendendo a outra pontinha. O entrançadozinho aqui da frente tá pronto. Agora, eu vou continuar costurando aqui os ombros, frente e costa. E depois, já fechando aqui a lateral. Passei aqui a costura, ó, emendando os ombros. E antes de fechar aqui a lateral, eu já ia esquecendo. Ela tem aqui a pence de busto. A pence de busto eu marquei. Tá bem fraquinha aqui a marcação. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Mas eu marquei aqui, de acordo lá com o molde. Então, eu já vou vir aqui, né? Antes de fechar a lateral. E vou fazer essa costura da pence de busto. Como aqui já tá marcada, eu só vou centralizar aqui certinho as marcações. E passar a costura. E agora sim, ó. Fechei aqui. Fiz a... Costurei a pence de busto. Ficou assim. Agora eu vou poder vir aqui e fechar a lateral. Juntando aqui as duas partes frente e costa. Costurado aqui os ombros e também as laterais. Eu vou separar aqui, porque vou precisar passar no overlock. Mas antes de ir lá pro overlock, eu já vou vir aqui e vou preparar as mangas. Aqui pras mangas, ó. Eu vou costurar o viés aqui de acabamento. Em toda essa partezinha aqui, ó. Tanto da parte frente, quanto da parte costa. Pra costurar aqui o viés é bem simples, ó. Tem uma... Um lado que eu já dobrei e passei ferro. E tem um outro aqui que tá sem passar ferro. Esse lado que tá sem passar ferro é o que eu vou passar a costura prendendo aqui na peça. Passado aqui essa primeira costura. Agora eu vou virar aqui, ó. E vou passar uma costura de peça ponturrente aqui na outra bordinha do viés. Passei aqui o peça ponturrente. Ficou dessa forma, ó. Agora eu vou virar ele aqui pra parte interna. E vou passar uma costura aqui nessa... Nessa borda que eu havia passado o ferro. Finalizei aqui, ó. A colocação do viés, ele fica assim. Duas costurinhas na parte de dentro. E aqui por fora fica só uma costura mesmo. Agora esse processo aqui eu vou repetir pra todas essas partes aqui da manga. E aqui, ó. Já finalizei, já preparei todas as partes aqui da manga, né. Frente e costa. E pra juntar aqui as duas, ó. Pra transpassar. Eu vou fazer a marcação que eu fiz lá na hora do molde. Aqui na parte frente o transpassezinho é de seis centímetros. Então, eu venho aqui, ó. Meço com a fita os seis centímetros. Faço uma marcação. E aqui na parte costa são sete. Então, eu venho aqui também, faço a marcação dos sete centímetros. Pra que eu possa posicionar aqui corretamente, ó. Então, depois que eu fiz aqui, ó. As duas marcações. Seis na parte frente e sete na parte costa. Eu vou colocar aqui a parte costa por cima da frente. Vou centralizar aqui. A marcação. E vou passar uma costura aqui pra unir as duas partes. Ficou assim, ó. Transpassadazinha a parte costa pra frente. Agora, eu já vou vir aqui e já vou costurar essas duas partes aqui, ó. Que é a costura que vai ficar embaixo do braço. Finalizado aqui. Tá assim, ó. A manga. E aí, eu vou fazer esse processo aqui com essas outras partes da outra manga. E já vou lá pra overlock pra passar os acabamentos internos aqui, ó. Da lateral e do ombro. E passar também o acabamentozinho de overlock aqui na manga. Bem, e aqui, continuando. Eu já passei aqui os acabamentos, ó. Lá no overlock. E passei também aqui duas costuras pra fazer um pouco de embebimento aqui na manga. Aumentei um pouquinho o ponto da máquina. E passei duas costuras como se fosse franzir. Também não passei muito aqui pra baixo, não. Eu passei mais nessa parte aqui mais arredondada. Que é só pra dar um efeitozinho melhor aqui na parte do ombro. E pra encaixar também melhor na cava. Então, aqui, eu pego essas duas linhas, ó. Separo aqui. Geralmente, eu puxo as da bobina. Puxo um pouquinho e vou espalhando aqui. Só pra formar esse efeitozinho aqui, ó. Esse efeitozinho mais compatível lá com o encaixezinho do ombro. Fica dessa forma, ó. Não fica franzido, tá? É só pra dar um efeitozinho melhor na manga mesmo. Agora, eu vou trazer aqui pra blusa. Aqui, ó. A parte frente. Tem sempre que ficar atento aqui pra colocar frente da manga com a frente da blusa. Então, pra colocar, eu coloco ela assim por dentro, ó. Coloco por dentro da blusa. Prendo aqui com o alfinete na costura. Costurazinha da manga com a costura lateral. Coloco aqui um alfinete. E agora, eu venho costurando. Finalizada aqui a colocação dela. da manga, ficou assim, ó, ficou dessa forma, e eu vou fazer esse mesmo processo com a colocação da outra manga. Costurada aqui as duas mangas, agora eu venho aqui para a colocação do viés de acabamento aqui no decote, e aqui para a colocação do viés, eu já tinha passado ferro, já estava aqui todo certinho, eu venho aqui, ó, do centro frente, da pontinha aqui do V, e vou colocar o viés dessa forma, ó, já com a pontinha aqui dobrada, e aí eu vou costurando em volta de todo o decote, até chegar aqui novamente. E aí E aí E aí E aí Chegando aqui, ó, já no finalzinho, eu vou cortar aqui o viés e vou finalizar da mesma forma que eu iniciei, ó. Aqui tá a primeira pontinha, eu vou dobrar, aparar aqui mais um pouquinho, eu vou dobrar dessa forma, ó, vou deixar aqui bem juntinho da outra e vou passar a costura. Fica aqui, ó, bem certinho, bem encostadinho uma na outra. Tirar aqui, pra vocês verem, ó, que assim as pontinhas. Aqui, no encontrozinho, eu vou fazer um pique pra soltar o tecido. Soltar o tecidinho aqui, ó, da pontinha. E agora, eu vou vir fazendo aquela costura de pés ponto rente, ó. Vou virar aqui pro lado o viés, da mesma forma que eu fiz com as mangas. Vou virar aqui pro lado e vou passar o pés ponto rente. Vou arrumando assim, passando o pés ponto, ó, em cima do viés. E aí Vamos lá. Finalizado aqui o pés ponturrente. Ficou dessa forma, ó. Agora eu vou virar ele aqui pra parte interna e vou passar a segunda costura de pés ponto. Antes de virar aqui ele e passar, eu vou lá no ferro. Vou passando o ferro pra deixar ele bem arrumadinho aqui, ó. Todo posicionado na posição só de passar a costura. E aqui, ó, já dei uma passadinha de ferro arrumando aqui mais ou menos, ó, pra facilitar aqui pra passar a costura. Pra passar a segunda costura, eu vou passar aqui pelo lado de fora, tá? Dá pra passar aqui por dentro também, mas eu prefiro passar aqui por fora. Então, eu vou aqui, ó, só colocar aqui certinho e vou costurando, fazendo uma voltinha toda até encontrar aqui de novo, que eu tô iniciando, ó, na costura do ombro. E aí 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 Finalizei aqui o pés ponto, ficou assim, ó Aqui o Vzinho, tá? Aqui por dentro fica assim com duas costuras E aqui finalizei o acabamento do decote Vou fazer agora a barra pra finalizar aqui a peça Pra barra, eu passei o overlock e eu vou virar, só vou virar mesmo aqui o overlock e passar uma costura, tá? Se você quiser também, você pode fazer duas dobrinhas No caso aqui, eu vou só virar mesmo aqui o overlock e costurar Finalizando aqui a costura da barra Ficou assim, ó Só virei mesmo o overlock Agora eu vou passar o acabamento de overlock aqui nas cavas Vou finalizar passando ferro e volto pra mostrar essa peça pronta pra vocês Bem, pessoal, aqui está a nossa peça finalizada, já passada ferro Eu coloquei aqui no manequim, porque a peça não é minha, por isso eu não vesti Mas coloquei aqui no manequim pra vocês visualizarem melhor Como fica aqui o detalhe, né? Dela colocada no corpo Então, eu gostei muito desse resultado aqui da manga tulipa Achou ela bem charmosa E também o detalhezinho do entrançado aqui na frente Amei essa peça Espero muito que você tenha gostado também Que tenha gostado do conteúdo aqui do nosso vídeo E se você gostou, não esquece de deixar um curtir De compartilhar com mais pessoas E se inscrever no canal se você já não é inscrito E outra coisa importante também Se você quiser, você pode deixar um comentário aqui abaixo Eu gosto muito dessa interação com vocês Porque assim eu fico sabendo Qual a sua opinião aqui sobre os conteúdos do canal O que é que você está achando aqui dos nossos vídeos Muito obrigada por ter assistido E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo